Era alguém pronto a começar qualquer destino Palavra a palavra esquecia histórias, formas, a natureza E assim de novo se dispunha a amá-las A inocência da flecha que propaga nos boscos o desconhecido Um corpo face ao extenso perigo Só tenho medo se ficar por aqui demasiado perto A glória, sabes, é uma dor que por vezes a doçura esconde